Amigos e amigas de Grupo A, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais. Uma alegria participar dessa convenção. E cumprimento cada um de vocês, em nome de um grande amigo, de lutas, de desafios, de caminhadas, de conquistas, o Luiz Davi e toda a sua família. E reafirmar meu compromisso, um compromisso do apoio e do Solidariedade ao Enésio e Julián nessa caminhada. Eu que já tenho uma história com vocês, uma história de trabalho e de resultados. Uma história de trabalho e resultados, desde que fui presidente da EMATER, secretário do Trabalho, secretário da Agricultura e, principalmente, como deputado federal. E quero intensificar esse trabalho aí com a Enésio e Julián na Prefeitura. Cumprimentar também as pré-candidatas vereadoras, os pré-candidatas vereadores e dizer da minha luta para o municipalismo, para valorizar os vereadores, vários autos-prefeitos, vice-prefeitos, especialmente, cada uma das pessoas desse município. Para a Frente Cumpriar, vamos juntos!